Fala galera, hoje eu vim mostrar aqui o funcionamento do cadeado que abre por digital Esse aqui é o modelinho que eu comprei na China, eu vou deixar o link aí na descrição dele e de outros também Esse modelo aqui tem capacidade para armazenar 10 digitais Aqui eu vou mostrar como configura Ele dura e tem durabilidade, você faz o carregamento dele aqui via USB Aqui é onde carrega ele, na caixa vem o cabin, a caixinha dele, um manualzinho aqui Que está todo em inglês, mas dá para entender Eu vou mostrar como funciona, mais ou menos Ele tem capacidade para armazenar aqui 10 digitais Então aqui ele já vem desbloqueado, então qualquer coisa que encostar aqui já vai abrir Aí para configurar ele, você aperta, é muito simples, você aperta, deixa aqui um tempinho Ele vai começar a piscar azul Certo? Aí você tira o dedo e aí já está disponível para cadastrar Eu vou cadastrar aqui 9 com o meu polegar É interessante você cadastrar aí com posições diferentes Porque ele vai ler do jeito que você encostar Então eu vou colocar aqui uma com o dedo e indicador Só para mostrar para vocês que fica mais difícil você cadastrar uma só Então às vezes a pessoa chega e vai falar assim Ah não, eu vou cadastrar todos os dedos Mas aí vai ficar mais difícil Igual aqui, como eu cadastrei algumas posições diferentes Então ele vai abrir, está vendo? Eu gosto de pegar no meio do dedo aqui, que eu não cadastrei, não vai Com o indicador, já não vai ser qualquer parte do dedo Tem que encaixar direitinho, igual eu cadastrei Então isso é interessante é cadastrar Igual, ah, vou cadastrar duas pessoas Cadastrar cinco vezes com um dedo E a outra pessoa cinco vezes com um dedo também E quanto menos você cadastrar o mesmo dedo Mais difícil vai ser Então, agora Como que faz para ele estar cadastrado esses dedos? Ah, eu quero cadastrar outra pessoa Então você tem que resetar ele Aqui é só você apertar Segurar Ele é bem simples Não precisa de aplicativo nenhum E aí vai começar a pescar azul Aí você continua segurando e vai pescar vermelho E aí eu espero dar mais um bip E agora já está zerado Aí, ó, zerou ele, vai dar um bip longo E agora qualquer dedo vai conseguir abrir, ó É só de encostar Se o seu gato encostar aqui, vai abrir Então, assim Ele é resistente, não é um cadeado assim Que eu colocaria no portão de casa, né? Até porque todo mundo vai começar a querer abrir Eu deixei um local lá Que várias pessoas tentaram Eu cadastrei meu digital Ninguém conseguiu E assim, eu tenho certeza que outras pessoas Vão tentar também Mas ele está sendo bem preciso Então, se você Chegar a uma pessoa desconhecida e tentar abrir Não vai conseguir fácil Ele tem a capacidade de desbloquear Ele totalmente carregado Você consegue abrir ele 9 mil vezes Então vai demorar bastante aí para carregar ele Ele carrega uma hora mais ou menos E eu vou deixar o link aí na descrição Dele e de outros também Se você gostou, já dê seu like Se inscreva aí no canal